Ideólogo da direita brasileira e considerado uma espécie de guru do bolsonarismo, o escritor Olavo de Carvalho morreu na noite de 24 de janeiro, aos 74 anos, na Virgínia, nos Estados Unidos. Autoproclamado filósofo, astrólogo, católico conservador, ex-integrante de uma confraria mística muçulmana, articulista e escritor, no fim da vida, Olavo amealhou centenas de milhares de seguidores de seus vídeos e cursos online. Suas ideias morais e políticas, salpicadas com ironias, escatologias e palavrões, inspiraram ao menos parte dos que tomaram as ruas brasileiras nos últimos anos para pedir, por exemplo, o impeachment de Dilma Rousseff ou para apoiar a ascensão de Jair Bolsonaro. Seus alunos, como Olavo os chamava, saiam de casa com uma placa em mãos cuja mensagem rodou o país. Olavo tem razão. Eu sou Mariana Sanches, correspondente da BBC News Brasil aqui em Washington, e nesse vídeo conto quem era o Olavo e porque ele era tão importante para o bolsonarismo. Radicado nos Estados Unidos por quase duas décadas, Olavo passou seus últimos dias em um hospital na região de Richmond, capital da Virgínia. E, embora tenha dito à BBC News Brasil em maio de 2020 que não pensava mais voltar ao Brasil nem mesmo para visitar, ele esteve no país no ano passado justamente para cuidar da saúde. Olavo lidava há tempos com problemas cardíacos e renais, mas, há dez dias, seu canal no Telegram avisou aos seguidores que suas aulas de filosofia teriam de ser canceladas porque Olavo havia contraído Covid, cuja gravidade ele sempre contestou. Em janeiro de 2021, por exemplo, ele questionou em suas redes, o vírus Mucoronga mata mesmo as pessoas ou só ajuda a entrar nas estatísticas? A família de Olavo de Carvalho não informou a causa do óbito. A notícia de sua morte gerou uma onda de homenagens que revelam a importância de Olavo. O presidente Jair Bolsonaro escreveu no Twitter. Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do nosso país, o filósofo e professor Olavo Pimentel de Carvalho. Olavo foi um gigante na luta pela liberdade e um farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que costumava visitar Olavo nos Estados Unidos, afirmou, aqui na terra seus livros, vídeos e ensinamentos permanecerão por muito tempo ainda. O vereador Carlos Bolsonaro escreveu, ao professor Olavo a minha eterna gratidão por sua dedicação ao conhecimento, que semeou em uma terra arrasada chamada Brasil. Outras personalidades na atual direita brasileira, como a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ex-chanceler Ernesto Araújo e o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, fizeram manifestações de desagravo e de agradecimento a Olavo. Sem formação acadêmica, Olavo buscou projeção ao longo da vida com colunas de opinião conservadora em jornais como Folha de São Paulo e O Globo, mas costumava dizer que só deu certo no Brasil depois que saiu dele. No fim dos anos 2000, já nos Estados Unidos, ele se dedicou ao canal no YouTube, que hoje já tem quase 70 milhões de visualizações. Em seus vídeos, mesclava conhecimentos religiosos com citações de filósofos, exploração de teorias da conspiração e perorações anti-Estado e anticomunismo. Junto às suas críticas ou interpretações políticas, incluía, por exemplo, questionamentos ao heliocentrismo ou ao movimento de translação e de rotação da Terra. Negava a existência do racismo nos Estados Unidos e dizia que o uso de máscara na pandemia era uma tentativa de controle dos governantes sobre os governados. A popularidade de Olavo coincide com o que a cientista política Camila Rocha, autora do livro Menos Marx mais Mises, o Liberalismo e a Nova Direita no Brasil, vê como uma consolidação paulatina de uma nova direita brasileira que encontrou suporte em redes de contatos e organizações nacionais e estrangeiras construídas décadas atrás por intelectuais e acadêmicos pro mercado. Essa direita viu em Olavo um de seus principais guias e expoentes. Em dezembro de 2016, poucos meses após o impeachment de Dilma, momento em que movimentos de direita emergiram com força no país, ele disse o seguinte à BBC News Brasil Eu quis que uma direita existisse, o que não quer dizer que eu pertença a ela. Fui o parteiro dela, mas o parteiro não nasce com o bebê. Ele também falou o seguinte Estou contra o comunismo e quero que o Brasil tenha uma democracia representativa efetiva. A eleição de Bolsonaro levou ao coração do governo muitos dos pensamentos de Olavo, como a defesa da família tradicional e do amplo direito ao uso de armas por civis. Ele chegou a ter discípulos seus no primeiro escalão do governo, caso dos ex-ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e Abraham Weintraub, da Educação. Hoje, o governo ainda abriga olavistas, como o secretário de alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, e o assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Felipe Martins. O grupo, no entanto, acabou perdendo espaço para setores mais pragmáticos, com a entrada na gestão Bolsonaro de integrantes do Centrão. Ao longo da vida, Olavo acumulou desafetos com a mesma intensidade com que foi defendido por seus admiradores. Nos últimos anos, brigou, inclusive, com antigos seguidores ilustres, como o cantor Lobão, um dos expoentes da direita que se afastou de Bolsonaro. Em entrevista ao portal UOL, Lobão afirmou, Jair Bolsonaro foi inventado pelo núcleo olavista. Em 1º de abril de 2014, no aniversário do golpe militar, Olavo convidou o então obscuro deputado Jair Bolsonaro para uma entrevista. Trouxe o Jair para a ribalta e começaram a chamá-lo de mito e o insuflaram. Olavo é o homem que está colocando fogo no circo. Olavo é dono do governo e rege o Brasil, afirmou ainda o cantor na mesma entrevista. Mas Olavo dizia detestar ser chamado de guru do governo Bolsonaro e mantinha com a gestão uma relação de choques e afagos. Sobre o presidente Bolsonaro, ele me disse numa entrevista para a BBC News Brasil em maio de 2020. Você pode chamá-lo de burro, de mau administrador, mas de ladrão você não vai conseguir. Ao ser questionado sobre o suposto esquema de corrupção capitaneado por Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro, ele minimizou o escândalo, dizendo que casos pequenininhos de corrupção podem acontecer em qualquer governo. Naquela entrevista também mostrou total alinhamento com as posturas de Bolsonaro na pandemia de covid-19, criticando medidas de isolamento social e uso de máscara, embora a importância dessas ações para conter o vírus sejam atestadas cientificamente. Por outro lado, defendeu remédios sem eficácia comprovada em pesquisas científicas, como a hidroxicloroquina. O nível de cura é imenso. No Brasil, o sucesso da cloroquina está mais do que comprovado. Olavo, no entanto, era crítico contumaz dos militares no governo, a quem acusava de serem excessivamente vaidosos e terem se aliado com comunistas. E, no ano passado, reclamou publicamente do que viu como falta de apoio de Bolsonaro a seus aliados, que sofriam retaliações. Desde o primeiro semestre de 2020, parlamentares e apoiadores de Bolsonaro têm sido alvos de ações da Polícia Federal por ataques considerados autoritários contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Em alguns casos, isso levou, inclusive, à suspensão de contas nas redes sociais e ao bloqueio de anunciantes nesses canais. O próprio Olavo teve perdas financeiras relevantes não como alvo dessas ações policiais, mas por pressão da opinião pública. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, de novembro de 2020, uma campanha contra o escritor promovida pelo Sleeping Giants, movimento que pressiona empresas a retirarem recursos de páginas com conteúdos que classifica como de ódio ou de desinformação, levou mais de 250 empresas a desvincular em suas marcas de conteúdos produzidos por Olavo. Via Twitter, Olavo mandou o recado, Bolsonaro, se você não é capaz nem de defender a liberdade dos seus mais fiéis amigos, renuncie e vá para casa antes de perder o prestígio que em outras épocas soube merecer. Depois, em outra mensagem, disse que não estava defendendo uma saída imediata do presidente. Não pedi renúncia nenhuma, pus a coisa no condicional. Há pouco mais de um mês, Olavo fez novas críticas a Bolsonaro, afirmando que o presidente o havia usado como garoto propaganda para se promover e se eleger, mas, nas palavras de Olavo, depois disso não só esqueceu tudo o que dizia, como até os meus amigos que estavam no governo, ele tirou. Enquanto falava, Olavo tinha a seu lado os ex-ministros Ricardo Salles e Abraham Weintraub. Na mesma ocasião, chegou a dizer que, em relação à eleição de 2022, a briga já está perdida. Para o pesquisador alemão George Wink, brasilianista que dirige o Centro de Estudos Latinoamericanos da Universidade de Copenhague, a morte de Olavo pode enfraquecer a linha ideológica de teor cristão e reacionário que sempre dependeu de um porta-voz para se disseminar no Brasil. Seus seguidores, na visão de Wink, precisarão agora encontrar um novo líder para representar essa vertente de pensamento. É inegável, no entanto, o impacto que ele teve enquanto vivo para levar essa vertente de pensamento ao centro do poder, com consequências potencialmente duradouras. Na entrevista que fiz com Olavo, ainda em 2020, ele disse que, pessoalmente, a morte não o assustava. Eu não tenho medo de morrer. Tenho medo de não morrer. Você vai ter que ficar no planeta Terra por toda a eternidade. Eu ficaria totalmente aterrorizado. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.